e salve salve galera tudo bem com vocês e quem fala é o lucas desse vídeo vamos de novo para a noite 2 galera não se preocupa que tá atrás da noite da noite 2 que deve ter bilhões de vídeos de vários vídeos dessa série de fnaf bom nesse vídeo eu propus um desafio para mim se eu não se eu não passar dessa noite 2 se eu tomar um susto eu vou ter que tomar um banho de molho de tomate sim galera, eu tive essa ideia, porque eu pensei que eu ia voltar a jogar FNAF, só que eu pensei que eu ia voltar, eu ia voltar tão ruim, eu nunca pensei que eu ia voltar tão ruim então tá por custa, afinal, na verdade esse desafio também teve ideia de inscritos, teve ideia de fãs meus na verdade galera, eu também tô lá, eu também tenho um canal, eu também tenho uma conta lá no TikTok, vão lá me seguir sim, a galera do TikTok também me deu essa ideia né então eu vim fazer que eu não tenho escolha né então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá segunda noite bom galera, eu sou muito ruim nisso vocês que não sabem, eu votei muito ruim eu não consigo passar dessa noite 2 eu pensei que eu poderia votar ruim, mas agora tão ruim, eu não pensei assim não bom, como eu sou aqui bom, já começou aqui calha essa boca bom, eu vou deixar ele falar porque eu estou com vontade bom, é só uma forma de dizer galera, depois de dizer que eu vou perder, é só uma expectativa é só uma expectativa, a expectativa de eu perder aqui é muito grande, não diga, nossa, o problema é grande bom, sei lá, deixa eu ver testa as portas, como eu falei lá naquele vídeo, testa uma das portas sim galera, sempre nas duas primeiras noites, testa as portas, para ver se elas funcionam é que isso já aconteceu comigo galera, eu fui inacreditável, eu fui testar a porta e ela simplesmente não fechava, por isso que agora eu sempre testo porque passa aqui pelo menos agora tá todo mundo colaborando, tá todo mundo lá no seu lugarzinho, por que eu vou falar, por que eu fui abrir minha bocona não é a sua mãe ai meu deus do céu, cadê, 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 gente, é que eu to muito apavorado, agora eu vou ver que o boni ta ali no corredor, então eu vou saber disso aqui, cadê a chica, a chica tá aqui tá agora que foi dado a ver da manhã ou seja, simplesmente foi uma coisa inacreditável meu deus do céu meu deus gente, o boni ta aqui chica chica será que ele vai atacar? será que eu deve deixar fechado? será que ele vai atacar? será que eu deve deixar fechado? o boni sai daqui velho eu quero abrir essa porta galera, por que eu to falando que eu vou abrir a porta? por que eu já conto por que, tipo assim, a gente preve que o boni vai vir por isso que muitas pessoas já fecham quando o boni ficar aqui do lado né chica a chica ta... pelo menos a chica ta quietinha gente, eu vou rezar pra não perder aqui oh caramba tá chica boni tá, o boni ta lá, lá atrás então eu vou deixar cortar aqui a atleta né tá, a chica ta aqui a chica está na... ai gigante explique insopri Pô, acho que é uma boa coisa. Eu até curti a porta aberta, mas é bom fechar porque eu não escrevi mais. Acho que tem caraca. De novo, o homem tá aqui, velho. Agora é a hora que vai dar conta. A Foxy. Dá satanagem, né? Ai, gente, agora vem o Foxy. De novo o homem tá aqui no... Não, não é possível. O homem vai ficar aqui me rondando, né? Porque o 9% do homem vai me deixar em paz. É, galera, aqui nesse jogo, aqui nesse jogo ninguém fica em paz. Ninguém. A Chica tá lá atrás. Pelo menos a Chica tá quietinha. Tá, os dois estão aqui e já são 6 horas da manhã. Amém. Galera, se... Se você já ouviu falar daquele negócio da carência, se eu já expliquei pra vocês o que é, né? Assim, eu só fecho por causa que o Bonnie, às vezes, ele faz besteira. Ou seja, eu posso tá vendo aqui, ah, de boas câmeras, ele vai aparecer aqui no final de um besteira. Dava. Tá vendo? Melhor abrir, gente. E o Bonnie não tá... O Bonnie já tá ali, mas só que ele não tá vindo pra cima, né? E agora eu morri, agora eu morri, agora eu morri, meu santo, meu santo, eu não vou me mexer, não vou me mexer, não vou me mexer, senão posso acabar morrendo. I'm going to mexer, que é o nome que eu tenho e o meu santo, eu não consegui, gente, vai se estar gravando esse vídeo para vocês ter gostado e me livrando. Tchau! Tchau, tchau!